Fala galera, aqui quem fala é o de vidro Se não é inscrito no canal, se inscreva aí galera, não se esqueça de deixar seu like Seu like é importante, ajuda demais o canal Lembrar também da nossa parceira aí galera, a loja Megatronics aí galera Tudo relacionado a informática aí, tem lá no site O link vai estar aqui na descrição aqui pra vocês, quem quiser ir lá comprar Ou ver alguma peça de PC game, periférico, notebook, celular, drone, tem tudo lá galera Só vocês dão uma olhadinha lá, beleza? Rapaziada, hoje o vídeo aqui mano, é pra estar mostrando algumas conquistas aí que a gente teve né mano Que o canal, quem produz conteúdo sou eu Mas quem assiste, quem dá moral, quem apoia o canal são vocês velho Então isso tudo aqui é fruto de vocês também mano Pra quem não sabe aí cara, eu sou parceiro da Level Up já faz dois anos E algum tempo pra cá, a Level Up tá separando os parceiros por tiers Tem um tier bronze, prata, ouro e diamante O diamante é o tier maior E esse mês agora galera, mês passado Falei, desculpa A gente... Que soro velho Acordei cedo pra ver o jogo de Portugal hoje, que merda É... A gente chegou no tier diamante galera E o que que o tier diamante tem direito? O tier diamante, você tem direito a escolher uma arma Eu escolhi essa arma aqui, esse revólver aqui cara Deixa eu tirar a skin dele né Eu escolhi o revólver, apesar de eu já ter ele o radioativo Eu já tinha ele a elevação radioativa, mas eu escolhi ele por quê? Porque mano, provavelmente a Level Up não irá colocar ele como Warbox, tá ligado? Porque a Level Up já fez uma promoção dele Eu acho que você tinha que gastar 250k de cash, 220k de cash Pra tá ganhando ele aí cara Foi o uso e ganha a promoção, se eu não estiver enganado E... E provavelmente não terá o Warbox dele na loja Eu perguntei a Level Up, eles falaram que... É... Sem previsão de chegar e se chegar, tá ligado? Então... Eu escolhi, preferi ele pegar ele aí cara Pra poder tá jogando com as skins dele aí Que eu acho muito foda velho Jogar com as skins Open Cup aí velho Olha aí, muito top né velho Poderia ter pegado qualquer outra arma aí Lembrando que não pode arma gold, tá velho? É... Eu ganhei também desafio velho Esse desafio aqui ó Atinge a classificação de amante como parceiro E tem a Insignia também Só que a Insignia, ela não estava traduzida ainda velho E agora acho que provavelmente a Level Up deva traduzir aí É... Em breve ela aí Tem um bagulho aqui também né Esse daqui que é o de bronze Esse aqui que é o de prata E esse aqui que é o de ouro Que é o que eu tava antes velho Quando eu comecei a parceria eu já comecei na de ouro velho E... Aí agora a gente ganhou fita Provavelmente em breve a gente vai tá ganhando Insignia também E galera, agradecer a vocês né cara Isso é possível graças a vocês Essa conquista pessoal aí mano É graças a vocês Então mano, muito obrigado a vocês Que sempre tá aqui no meu canal Assistindo meus vídeos Assistindo minhas gameplays Nas minhas lives Deixando o like Compartilhando com os amigos aí cara Muito obrigado mesmo velho Muito obrigado É... Obrigado por vocês terem me ajudando Me apoiando como sempre É... Espero que a gente continue no diamante aí Com bastante tempo Já tem... Já tem alguns vídeos meus aí cara Que tá com bastante visualização Pra quem não sabe cara Pra você ser diamante Você tem que ter em média É... Cada dia, sei lá Sobe umas duas mil visualizações no vídeo Eu não sei porquê velho Mas que bom né cara É... Também tem alguns vídeos aí A live do GM que eu fiz aí Também É... Tá com bastante views É... Tem outros vídeos meus aí também É... Que eu falei que a atualização ferrou tudo Tá com 12 mil visualizações Provavelmente esse mês ainda A gente consiga Tá no diamante E cara Muito obrigado velho É... Você que realmente gosta de mim Cara Mesmo se o vídeo não for um vídeo atrativo pra você Mas vai lá mano Deixa o like Assiste um pouco Deixa mutado E deixa passando Isso aí me ajuda pra caramba também É isso galera Agradecer a vocês mesmo aí Pela sua conquista pessoal É... Se eu não estiver enganado Foi só isso que eu ganhei Ah eu também ganhei crawl velho Eu ganhei... Não lembro a quantidade de crawl que eu ganhei Eu ganhei... Ganhei um monte de coisa também galera Pra quem não sabe como é... Os benefícios É só vocês ir no site da level up lá mano Que vai ter lá os benefícios que os parceiros Cada tirra ganha E você também quiser virar parceiro da level up aí cara É... Eu vou tá deixando na descrição do... Desse vídeo aqui Ou então é só você clicar no cardzinho Como é que faz pra vocês virarem parceiro da level up Hoje em dia tá fácil virar parceiro da level up Fácil entre aspas né mano Porque tem como ser parceiro É... Pelo Instagram Se você tiver um Instagram movimentado Tem como você ser pelo Instagram Pela Twitch também tem como você ser parceiro Eu acho que pelo... Grupo de Facebook tem como você ser parceiro Fanpage de Facebook tem como você ser parceiro Eu acho que o Twitter eu não lembro Mas não sei se tem como ser parceiro pelo Twitter também Enfim galera Tem muitos modos aí de você tá sendo... É... Fechando parceria com a level up Eu sei que o jogo não tá bom galera Eu sei que essa atualização aí Pra mim não melhorou em nada Quem assistiu minha live aí ontem E viu o quanto chateado que eu fiquei O quão puto que eu fiquei cara Acabei descontando na minha esposa E blá 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 Enfim galera Coisas da vida né velho Mas a gente já se acertou mais ou menos aí né Mas é isso galera Obrigado cara Muito obrigado mesmo Isso é só possível graças a vocês cara Mais uma vez obrigado Uma parada que eu sei ser É grato galera Só tenho agradecimento a vocês cara Obrigado por tudo que vocês fazem por mim Obrigado por tudo que vocês tem feito por mim cara Aí ó Kitzinho open cup aí Eu peguei o revolver por causa disso Tá ligado Por causa do kit open cup Ó Maneiro né não velho Eu acho essa skin aqui a melhor skin do jogo velho Deixa nos comentários aí galera Qual skin aí que você acha mais foda do jogo Eu acho a skin fantasma Do esquadrão fantasma velho Ó Olha só que top velho Muito foda né mano A skin fantasma velho Tá doido velho E é isso galera Obrigado Obrigado por tudo Mais uma vez Muito obrigado Esse vídeo só vai ser vídeo falando obrigado 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 velho Mas é É sinal que eu sei reconhecer né velho Não é um obrigado da boca pra fora galera É um obrigado sincero pra vocês aí rapaziada Continuem me apoiando Eu sempre continuaria assistindo aqui pra vocês também galera Demorou? Conte sempre comigo Vamos sempre estar lutando aí por um office melhor E galera É Eu falei pra vocês que nos meus vídeos aí É outra coisa importante Você também tá assistindo meus vídeos Só vai saber disso quem vai assistir meus vídeos É Já tá rolando os testes Já tá galera Não sei nem se eu podia estar falando isso Mas não tô falando nada demais Só tô falando Só tô passando o que a gente tá fazendo Já tá rolando os testes aí dos servidores É Dos novos servidores aí Com alguns parceiros que foram selecionados E rapaziada Fiquem de olho aí nos meus vídeos Se você quiser saber mais sobre isso É só ficar Só assistir meu vídeo até o final Que vocês vão saber de tudo Beleza galera? Já tem 7 minutos de vídeo aí Eu só falando obrigado E falando novos servidores aí galera O que eu posso falar pra vocês É que a gente tá testando Nada concreto ainda tá galera Calma Pés no chão Porque isso aí não é uma coisa fácil Que aí tá testando ainda pra ver se Vai funcionar direitinho Como é que vai impactar isso no jogo Se vai separar a galera Então rapaziada Calma Pé no chão Vamos testar Vamos 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 ver como é que vai funcionar E se você quiser saber como é que vai funcionar Só ficar de olho aqui no canal né mano Que o pai sempre vai tá trazendo novidade E tudo em primeira mão pra vocês Beleza galera? Se não é inscrito no canal Se inscreva cara Não se esqueça de deixar seu like Seu like é importante E ajuda demais o canal Lembrando também da loja Da nossa parceira Loja Megatronics galera Loja Megatronics aí mano Que sempre tá apoiando Sempre tá dando moral pro canal aí Sexta-feira se Deus quiser E não for roubado De novo Meu novo watercooler Meu novo gabinete Vai chegar pra mim cara Pra quem não sabe aí mano Nas minhas lives Mano eu não sei né velho Se você tá Tá chegando no canal agora aí É O pessoal me ajudou pra caramba aí cara Me doou muito aí pra eu comprar Meu novo gabinete Eu comprei Comprei o da Corsair 460x Em breve vai tá chegando também aqui Eu tô gravando esse vídeo Dia 20 Tá previsto pra chegar Dia 22 Já tá no Rio No aeroporto do Rio Porém vou entregar no dia 22 No dia do jogo do Brasil velho Eu já vou tá bêbado 9 horas da manhã Eu vou tá bebendo velho Ó desgraça Enfim galera É nóis Mais uma vez obrigado por tudo Obrigado que você assistiu o vídeo até aqui E não tem mais nada pra falar cara Tamo junto Vocês são fodas E continuem me apoiando sempre galera Posso contar com vocês Posso contar com vocês Eu sei que posso Eu posso continuar contando com vocês galera Se sim Deixa o like Compartilha esse vídeo aí pra ajudar o pai E é nóis galera Tamo junto velho Beleza É Eu vou ver se eu faço Vou bolar alguma coisa galera Pra vocês Pra poder tá Tá beneficiando vocês aí né mano Vocês que me ajudam tanto E tipo assim Eu não Só fico falando obrigado Vou ver se eu bolo alguma coisa aí Pra tá retribuindo vocês Algum sorteio Ou algo do tipo velho Eu não gosto de fazer sorteio galera Porque atrai muita gente Interesseira pro canal Eu não quero isso Eu quero pessoas como vocês velho Que tão do meu lado Sem interesse E tá aqui porque gostam realmente de mim né mano Não é bem assim Vocês gostam do office Mas Não vão me entrar nesse mérito Enfim galera Beijo do gordo Agora eu fui que eu já falei demais Heróis